Quando chega a madrugada A alegria é tanta de ouvir os galos cantando Animais berrando a noite cindo E lá no horizonte ver o sol surgindo A emoção tamanha de ver tantos pássaros e os campos floridos Pastos verdejantes e o cachorro amigo Lá é meu lugar, meu detento querido Sertão, mundo diferente, mundo tão bonito Jesus Cristo abençoou e sempre abençoará Aquele povo humilde que ali habita O falar errado e as coisas simples Que eles mesmo fabricam Este é um CD, Val, entre amigos, que eu faço de todo o coração Manuel Martins cantando comigo a sua canção Quando chega a tardezinha lá no sertão O cansaço é grande e pra relaxar um banho no ribeirão A janta pronta, todos à mesa se põem a sentar Uma oração para bem louvar e agradecer a Deus pelo vão Depois da noite Depois da noite o caboclo seira ao luar Vendo no céu cada estrela brilhar Pega na viola e começa a pontear Sertão, mundo diferente, mundo tão bonito Jesus Cristo abençoou e sempre abençoará Aquele povo humilde que ali habita O falar errado e as coisas simples Que eles mesmo fabricam Amém Amém Amém